para falar dos bastidores da política em Santa Catarina, não, perdão, em Brasília essa semana, que é a expectativa aí da aproximação cada vez maior do Congresso com o Planalto. E em foco, segundo o Paulo Alceu, a questão aí de cargos e recursos, recursos para as famosas emendas. Paulo, muito boa noite para você. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando aqui no ND Notícias. É o famoso toma lá da cá. Famoso toma lá da cá. Eu lhe dou o voto, mas lhe dá um cargo. Que não é novo, né? É, não é novo, mas é repugnante. Sempre. Pois é, a primeira mudança no Ministério de Lula deverá ser no turismo, embora haja movimentações também visando a saúde, onde Lula declarou hoje que de jeito nenhum ele tira Nízia Andrade, a ministra da Saúde. Essa eventual reforma ministerial visa exclusivamente atender e acomodar siglas aliadas. De um tempo para cá, diante de derrotas em votações do Congresso, o governo vem sendo pressionado para não dizer cá entre nós, chantageado pelo Centrão, com exigência de cargos e liberação de recursos. Dias atrás, inclusive, a União Brasil votou em bloco contra o governo porque não foi atendido em seus pleitos. E está lá, tem ministérios. Mandou recado. É assim que funciona. Bolsonaro tentou mudar essa trajetória. Conseguiu, em parte, manter alguns ministros técnicos sem pressão dos partidos, mas acabou procedendo ao denominado orçamento secreto, despejando verbas subterrâneas no Congresso e, com isso, alcançando algumas votações e evitando ser conduzido a um impeachment que rondava seu mandato. Pois é. Pois é, não foi no Congresso, mas, pelo visto, será na Justiça com a inelegibilidade. Isso já é quase certo, onde, dos sete ministros que irão julgá-lo, cinco foram indicados por Lula e presididos por Alexandre de Moraes, que enfrenta essa situação, Lula que enfrenta essa situação com os parlamentares lá no Congresso e no Tribunal Superior Eleitoral. Bolsonaro já está a caminho da inelegibilidade. Já pagou caro o presidente Lula nos primeiros mandatos com o mensalão, mensalão que foi herdado, a bem da verdade, do PSDB. Mensalão não é produto do PT. O PT foi lá e buscou do PSDB e se deu mal. Agora tenta apaziguar ânimos, determinando aos seus ministros que liberem cargos de segundo e terceiro escalões o mais rápido possível para ajudar o ministro Padilha na articulação política. Quando você ouve o termo articulação, fique certo que por trás disso está o toma lá da cá. É aqui que eu gostaria realmente de chegar em relação a tudo isso. Não se tratam de convicções, de posicionamentos pessoais, de posicionamentos ideológicos, mas de interesses e vantagens. Uma parcela acentuada do Congresso se move no escambo. Voto por cargo. Se o governo atende, o parlamentar vota, sem mesmo saber que projeto está em questão. Mas desde que o cargo esteja garantido e recursos liberados. Estão há dez dias discutindo o Ministério do Turismo, onde quem sai quer levar alguma vantagem e quem entra garante votos para o governo. Em relação ao turismo, turismo na essência e sua importância para a economia do país, fica para depois, para outra oportunidade. Santa ingenuidade que essa gente está preocupada com projetos, estudos, avaliações, investimentos coletivos ou com a gente. E assim a vida segue.